Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto no... O que começa, velho? A dupla aí do L.C. e Refel É isso, demorou E aí, Refel, quer que eu comece? Pode ser, pode ser, pode ser Eu começo aí, demorou Satisfação M&M e WE É dois versos, tá? Não vamos trapassar o beat Vamos fazer a parada acontecer da melhor forma Sejam bem-vindos aí A BDA de segunda-feira pro Brasil inteiro Boa sorte, meninos Vamos pra cima aí DJ, 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 DJ E Joust, sorte a base pro L.C. Que eu tô com saudade desse menino Cê tá ligado Que eu vou mandando meu verso Pronto pra matar esse traíra Ele é o WE Poderia ser WWE Pois o verso é de mentira Mas tudo bem Eu vou rimando E desse cara eu não sinto pena Já que é o WE Eu sou WWE E hoje eu vou te matar Tá ligado meu mano Que você é o L.C. Tá ligado meu mano Que você não passa de uma vadia Tu quer me gastar Mas teu cover do MC Mas tá ligado meu mano Que eu cheguei pra improvisar Pega o meu som E começa a mamar Eu vi que sua rima Foi estranha E nela falta um pouco de swing Você é WWE Que é mentira Você se ferrou Seu gigante do ring Sabe que assim já te bate na lona Sabe que pra você É sim diploma Quando você faz sua rima No final das contas Até o beat sozinho te abandona Cê se lascou Por isso que cê é demente Você falou que era gigante no ring Cê se lascou É pequeno na minha frente WWE Então presta atenção Que o verso é inestimável Fique de Ocena E o rei mistério Nós somos a dupla Que é empacada Não, não Só que eu vou rimando Aqui no microfone Rima da Emicida Essa é antiga E você? Não parece com ninguém Nunca ouvi falar do seu nome Cê tá ligado meu mano Cê mano Sabe que com a rima Eu brinco Pode falar do meu nome sim Porque eu tô na BDA Ah meu Deus Tá na BDA Mas tá ligado meu mano Que tu prefere dar o cudo Que cair na pica Eu conheço teu nome Lá da Esquina Porque lá onde tu fica Dando o rabo Liga no papo meu mano Que tu vai chupar meu saco Aê Aê Ó O mundo tá falando assim E tá com a voz embolada Tira o pau da boca Sua boca tá ocupada Com isso o ar se não conta Sua rima sozinha se desmonta Agora eu entendi Quando no final das contas Com o rio seu cu Todas fica afronta Sai daí Ô seu doente Olha como que eu tô fazendo o verso Você sabe na batalha Pro todo combatei de frente É por isso Que no verso Aqui você só me irrita Você faz o cu de guarda-chuva Onde é chuva de pica Ele rima todo desanimado Todo torto Me mandaram matar um MC E ele já veio morto Como assim Na rima que vem a flor da pele Já mandaram um MC morto Olha que eu nem tô rimando com o ML Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O... Alicê Eu? Por que você rimou a mais É que o Bob ainda não... Ô Bob você não tá falando não Viado Multe aqui É, tá multado Nossa Amém Já tinha acabado família Já tinha acabado É Só de papo Família Esse foi o primeiro round Bora pra votação LC e Refel Ou MMWE Bora votar consciente galera Vamo aí mano Boa, boa Bob Boa Muito foda LC e Refel 1 a 0 Certo Quem terminou começa Vocês decidem aí Se o WE Ou se o MM Começa Decidam entre vocês aí Certo família Estamos chegando a 10 mil Aqui cara 10 mil Bateu, bateu, bateu Já bateu? Já bateu? Bateu, bateu, bateu Bora dobrar Vamo chegar 20 mil galera O Refel queria puxar Putaria Mas tá ligado mano Eu vou rimando Essa intriga Ele foi viajar E comprou um passaporte Pra terra dos índios Dos caga pica Yo, yo, yo Ó, ó Aí irmãozinho Cê quer rimar Aumenta o volume Sua voz é muito baixa Se você quiser Eu ponho o alto outono Que história é essa De passaporte Meu mano No improvisado Cê rima tão mal Que do seu país Foi deportado Cada vez o seu papo Olha como eu tô rimando Que aqui já me destaco Cê falou de passaporte Então pode pá Agora o passaporte Sua viagem é te derrotar Aê Na moral Cê é zoado E não mete medo O passaporte que cê vai É pra viagem Indo sentar cedo Isso que cê gosta É da terra que cê vive Porque aqui você não aguenta A rima de alto e calibre Tá lá porra Se você não passa De um baba-ovo Se tu rima igual Um tiro de milícia Entra pelo ouvido E sai pelo outro Porra, meu mano Dá doer pra te gastar Se ele dá no papo Mano Que eu cheguei pra te matar Mano Na moral Dante Só apedereci uma merda Cê deu pro seu vô Né almirante Eu tô brincando Na moral No rap Eu me interno Hoje Sua passagem é direto Pro inferno Claro que cê se interna Por isso que eu faço O freestyle E você não sabe É porque no verso Agora você não se ferra Cê se interna Na batalha Porque seu estado é grave Aí Ó Falar pros T Agora na moral Sem move Meu estilo é grave Porque toca os graves E os cruz Entende? Tá de greve O seu talento é breve Sabe que se esquenta Sua cabeça Te dá febre Vôo Satisfação família E vamos pra votação E já tá rolando Tá rolando aí na telinha Já a votação Clica aí galera Vou passar na visão O primeiro round Teve 2.500 de votação Beleza? Então bora votar aí mano Caraca Pelo menos a metade aí Queremos 5.000 votos aí Pelo menos Beleza mano? Pô a metade Se não tiver aparecendo A votação aí na telinha Dá um F5 Atualiza aí Que aparece mano Aparece um quadrinho aí Na tela de vocês E só vocês clicar Tá joia? Bora participar mano A votação de vocês É muito importante E votar sempre com Consciência velho Aqui Nós precisamos sempre mano Pela rima Se você torce pra algum MC Antes de qualquer coisa mano Você não pode Votar errado Você não pode torcer sempre Pra aquele MC Você tem que votar Se ele mereceu ganhar Entendeu? Então eu voto consciente Sempre na melhor rima Vamos lá MC Reféu Próxima fase Muito obrigado MM Muito obrigado Satisfação Satisfação Menosada De verdade mesmo Achei muito foda Isso daí hein mano De verdade mesmo O bagulho é batalhar Independente do jeito mano É isso mesmo família Vocês é monstro mesmo Eu sou fã de vocês Vocês já são vitoriosos Tá ligado É isso Valeu família Até mais MM e WA Espero vocês quinta-feira Na batalha dos campeões Tá jóia São os oito campeões do mês aí Os primeiros e segundos colocados Vocês estão quinta-feira novamente conosco E é nóis Gratidão Até mais família O calcem na mouse É tudo que eu queria É um in e um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem arar pra acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo Eu sei que no fundo